Eu disse pro Rodrigo Maia, com a caneta eu tenho muito mais poder do que você. Apesar de você, na verdade, fazer as leis, né? Eu tenho o poder de fazer decretos. O Brasil tá cheio de decretos. Uma caneta vem que resolve esse problema. Meus amigos, seguidores, tias do Zap, enfim, todos vocês, aqui é o deputado federal Felipe Barros. E estamos, nesse momento, começando o nosso segundo caneta azul, azul caneta, quadro semanal, feito pra divulgar os feitos do governo Bolsonaro da semana. Feitos e realizações essas que a grande mídia não divulga. Então, peço pra vocês compartilharem, mandarem aí nos grupos de Zap, no seu próprio Facebook, Twitter, etc. Vamos lá pra nossa primeira notícia. Ministério da Justiça supera a meta e amplia banco de perfis genéticos no combate ao crime. Esse negócio é o seguinte, pessoal. Todo país desenvolvido tem lá o seu banco de perfil genético. Que é o seguinte, acontece algum crime violento, alguma coisa nesse sentido? Acha alguma amostra de DNA? Vai comparar pra saber se aquela pessoa é de fato culpada, se não é, se é inocente, se não é. E no Brasil isso não funcionava. Então, o nosso ministro, Sérgio Moro, fez uma meta de catalogar 65 mil perfis genéticos e superou a meta. Foram feitos 67 mil perfis genéticos. Excelente, excepcional trabalho do ministro Sérgio Moro. Tenho certeza que nos próximos meses, como diria Dilma Rousseff, vai dobrar a meta. Vai dobrar, tenho certeza. Segunda notícia, o governo lança a campanha Pátria Voluntária. Essa é uma campanha que está sendo encabeçada pela nossa primeira-dama, senhora Michelle Bolsonaro. E o programa visa estimular as pessoas a fazerem atos voluntários, a fazer trabalho voluntário. Inclusive, esse programa vai dar premiações pras pessoas ou pras entidades que realizarem ou que se destacarem nos seus trabalhos voluntários. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso é um hábito das pessoas. Aqui no Brasil, infelizmente, isso é incipiente. Várias entidades, várias organizações já praticam o voluntarismo. Mas nós precisamos estimular. Parabéns para a nossa primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Certamente será um sucesso. Terceira notícia é a seguinte. Brasil e Argentina assinam um acordo para aumentar o número de voos entre os dois países. Esse foi um acordo assinado pelo presidente Bolsonaro e o então presidente Maurício Macri. Na cúpula do Mercosul, que aconteceu recentemente lá em Bento Gonçalves. Belíssima cidade do nosso Rio Grande do Sul. E vai aumentar agora o número de voos entre Brasil e Argentina. De 133 por semana vai para 170. E também não haverá mais limites para voos que transportam cargas. O Brasil se abrindo para o mundo todo. Muito meus parabéns para os envolvidos e, em especial, para o nosso presidente Jair Bolsonaro. E agora vamos para a nossa quarta notícia. A produção industrial brasileira de outubro teve o melhor desempenho dos últimos sete anos. Sete anos. É por isso que a PTzada, que os isentões, que a nova esquerda, que eles estão tão bravos com o governo Bolsonaro. Porque a economia já dá sinais de melhora. A economia melhorando. A indústria produzindo mais, como essa notícia aqui que eu acabei de ler para vocês, vai gerar mais emprego, vai sobrar mais dinheiro no bolso do cidadão, vai estimular o consumo. E a economia do Brasil finalmente vai decolar. Então, esse é o melhor número desde outubro de 2012. Então, o Brasil dando sinais de uma melhora econômica. E a nossa última notícia deste programa, deste quadro semanal, é a seguinte. Ministério da Agricultura aponta a queda no preço da carne bovina. Vou fazer um vídeo nas próximas semanas para vocês, explicando por que a carne subiu. Mas o fato é que o MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele já aponta, foi identificado um recuo, uma queda de cerca de 9% no valor da carne. Então, você já pode voltar a comprar ali o churrasquinho para fazer no final de semana, etc. E podem ficar tranquilos, porque isso vai ser estabilizado. E, como a própria notícia diz, já está caindo o preço da carne. Essas são as notícias do nosso segundo programa Caneta Azul, Azul Caneta. Peço para vocês compartilharem, mandarem no zap, mandarem para todas as suas mídias sociais, porque é isso que nós estamos falando aqui. A grande mídia não fala. Então, é nosso dever como cidadão, meu dever como parlamentar, informar vocês os feitos, as realizações, aquilo que Bolsonaro e sua equipe, que ele montou a equipe sem tomar lá da cá, aliás, e isso tudo só tem sido possível porque não teve tomar lá da cá. Então, é minha obrigação divulgar para vocês e vocês como cidadãos também divulgarem os feitos, as realizações do nosso presidente Jair Bolsonaro. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.